Tem 13 processos 48.500, 6219, 2012 e 50. Recurso administrativo interposto pela Amazônia, a Eletronorte, Transmissores de Energia SA, em face do AI 45-2013 da SFE, que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção utilizados na subestação Cachipó. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 24 e 25 de 10 de 2012, a SFE realizou fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Cachipó, sob concessão da ETE, tendo constatado uma não conformidade relativa à manutenção e equipamento da subestação que foi apresentada ao agente no TN 179. Após manifestação da empresa, a SFE entendeu que permaneceu a não conformidade identificada, motivo pela qual lavrou aí com multa de mais de R$ 8.800,00, com base no previsto no inciso 14 do artigo 6 da meia 3. Em 21 de 6 de 2013, a ETE protocolou o recurso, tendo a SFE mantida a penalidade aplicada. Em 15 de 7, processo foi a mim distribuído e o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A multa foi aplicada pela SFE em razão da não realização de manutenções preventivas em dois disjuntores do setor 230KV da subestação Cachipó, porque as placas adesivas de identificação de alguns equipamentos apresentavam sinais de deterioração. Em seu recurso, a ETE alega que as manutenções não foram realizadas em acordo com o previsto, em virtude de reiterados impedimentos do ANS, que não permitiu os desligamentos necessários para a execução dos trabalhos. No obstante, a ETE exigiu que sua contratada para o serviço de operação e manutenção mantivesse o monitoramento dos disjuntores. Com relação à identificação precária, a ETE alega que o local onde foi identificado o problema é compartilhado com a funcionária de transmissão acessada, sendo de propriedade desta última. Além disso, embora não estivessem em condições ideais, as identificações ainda mantinham um visual que não comprometia a integridade e a operação com segurança do equipamento da empresa. A empresa informou ainda que foram substituídas todas as placas de adesivo por placas metálicas em baixo relevo. A ETE não aceitou as justificativas apresentadas, considerando que todas as intervenções para a realização da manutenção dos disjuntores que foram negadas pelo ANS estavam programadas para apenas uma data, 14 de 3 de 2010. Depois dessa data, a ETE não apresentou solicitações de intervenção dos equipamentos que tenham sido negadas pelo operador, mesmo tendo passado quase dois anos até a execução da fiscalização. Sobre as placas, a SFA considera que as ações empreendidas são louváveis, mas não exime a irregularidade verificada no momento da fiscalização. Do exposto do que contra o processo, volto para o conselho no médio negar provimento ao recurso interposto pela Amazônia, eletronóloga transmissora de energia, mantendo a decisão constante do aí qual seja de aplicar a dispensora transmissora. Penalidade de multa de R$ 8.800,26, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela Amazônia, eletronóloga, transmissora de energia elétrica, mantendo a multa no valor de R$ 8.800,00. Esposito. Esposito.